Forrozão, H2K de Itapipoca, puxa meu HD Paulo CDs de Maracanãú, Maracanãú Meu amigo Nunes do Pará, um abraço aí Ao vivo, direto, o programa do Carlos Filho, locutor do Sorrozeiro TV Pecabura, só o MTV Vai Estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Ele não vai não O seu amor É me matar Não consigo ficar Sem o teu amor Não faz assim Volta a vir me amar Sei que não mereço No recife Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor É me matar Forrozão, H2K de Itapipoca Você deixou Você deixou O vazio em mim E é assim que eu ando E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quer me matar Puxa neném Não consigo ficar Sem o teu amor Não faz assim Volta a vir me amar Sei que não mereço Esse fim Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor É me matar Show! Forrozão, H2K Segura no forró Direto pra gão do Carlos Filho Locutando o forrozeiro Aqui na TV Precavura Ao vivo, hein? Ah, essa aí é boa Segura no forró Segura no forró É, cadão lançado, bom! Olha só, galera Márcio da Bifoca Milão de Dourado Produções A Cabeça Verão da moda Nossa amiga Renata Lá em Tapa e Boca Ela não aguardou E eu não aguardou Ela não aguardou E eu não aguardou E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher A boca da minha mulher Ela não aguardou Ela não aguardou E eu só rola a pinga Quando chegar em casa Depois da pinga Chegou o papelzinho dela De chamando de vezinho Ela vem me abraçar Ela não aguardou Eu não aguardou Eu não aguardou Ela não aguardou Ela não aguardou E eu não aguardou E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Márcio da Bifoca Segura minha amiga aí Paulo Cedes e Maracanaú Meu patrão Araço no salão Para o rei do pão do salão Ela não aguardou E eu não aguardou Ela não aguardou E eu não aguardou E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Olha eu não aguardou E hoje vai rolar a pinga Quando chegar em casa E quando a pinga Chego o papelzinho dela De chamando de vezinho Ela vem me abraçar Ela não aguardou Ela não aguardou E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Aí vamos aprender o dancinho do caro Aí 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 Caso da carne Passa levando O que é isso? Eu vou fazer amor com ela E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E vou que diz que eu tinha fugido Porque eu já havia esquecido que eu tinha parado Chego e mostra perto, veja como estou O sorrido contente que me prepara E se está comigo não se decepciona O meu compromisso hoje é com você Muito obrigado pra me fazer parte Esse se arente em voz E aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo No programa do Carlos Filho Estourou papai Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Vamos abraçar esse é o nosso amigo Mazin Lá no Rio de Janeiro ele quer abraçar Mazin Meu parceiro Paulo C.T.S. de Maracanãú Em nome de Dourado Produções Nocaveículo de Paracuru E Fabinho Consulou E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Todo para a canta para o povo E foi quem disse que tinha fugido Porque eu tava exercido que tinha parado Cheguei mais pra perto e veja como sou Sorrindo contente e me prepara E Deus está comigo não se esqueça disso O meu compromisso hoje é com você Muito obrigado pra me fazer parte Esse se arente em voz E aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Conto para a canta para o povo E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me chorando com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Lento o programa do Carlos e do Acredoros E olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Um abraço especial Nunes do Pará, meu patrão, aquele abraço, hein Oh Rosão, H2K de Itapipoca Estouro Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu E aí Vem cá meu dedo, ai, 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 ai Vem me fazer chambero, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar a voz de baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar de amar, 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 amar O que entra por dentro não sabe O que entra por dentro é um fogo de chamega Brincar meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te chamo, ai, 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 ai Eu te chamo, ui, 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 vem mais Brincar meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te chamo, ai, 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 ai Eu te chamo, ui, 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 vem mais Brincar meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Oh, rapaz Oh, rapaz Oh, no sucesso É o vivasso do programa do Carlos Filho, locutor do sorruzeiro H2K de tabiboca, estouro Verão da moda, nossa amiga Renata Sem você A minha vida é tão vazia Eu não suporto essa agonia E fica longe de você Meu grande amor Eu atendei Tirar você do pensamento E esquecer esse somente Todas as loucuras que eu já fiz Porque você Não dá mais Para ficar sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer, não vou Não me abandone, porque sem o teu corpo em mim Eu já não sinto você perto de mim Vem, não demora, tem dó, não me machuque assim Sem teu amor, o Deus volta pra mim Ninguém faz o que você faz Meu amor, eu te amo demais O teu beijo tem o sabor Da primavera O meu preciso desse amor Porrazão H2K De tapipoca pra todo o Brasil Rapaz, que voz é essa Olha o CD lá de Maracanã 1, meu irmão Ao vivo aqui do programa do Carrocílio Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você fica, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe do meu coração Não quer mais viver Não quer mais viver Nessa solidão Cansou de sofrer O meu coração Não quer mais viver Por você Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você fica, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Se você fica, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Eu vejo o tempo longe do meu coração Não quer mais viver Nessa solidão Cansou de sofrer O meu coração Não quer mais viver Por você Essa é boa Essa é boa Esse é o meu janeiro lá no praia do clube Lá em Caboas Ó, só a H2K, hein Alô, Alvoro Braga Olha, forró Que só vai ser o dia Já vai ser o dia Se não, não tem valor Forró Que só vai ser o dia Amanha ser o dia Se não, não tem valor Amigo da canoa É que o privilhado E o bom dessa peça De manhã é puxichado Amigo da canoa Amigo privilhado E o bom dessa peça De manhã é puxichado Puxa o ouvido De quem ama Quem não quer Por quem é quem não gosta Por quem não acha amor No chão de do sereno Que a gente ama A menina chama O chão de do sereno Que a gente ama A menina chama O chão de do sereno É pra comer batom É pra comer batom Olha a safona Do seu modo Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Safona Do seu modo Pra comer batom Segura a pisada Libera a mazinha lá do Rio de Janeiro Tava chegando por aí, meu irmão Ah, chegando Olha a coxinha no ouvido De quem ama De quem ama Quem não quer Por quem é quem não gosta De quem não acha amor No chão de do sereno Que a gente ama E a menina chama O chão de do sereno Que a gente ama E a menina chama O chão de do sereno É pra comer batom É pra comer batom Olha a safona É pra comer batom É pra comer batom Eita Eita pisada O amor fez o meu peito Casa de bichinho Que vai O chão negro Talvez Vem dizer que eu tô Dó, dó, dó Tô, dó, dó Tô, dó, dó De paixão, de amor, de desejo De água, de beijo De olhos, de olhos, de olhos, de olhos Tô, dó, dó Tô, dó, dó De paixão, de amor, de desejo De água, de água nos olhos Vem dizer que eu tô Tô, dó, dó Me chamando tal jeito Vem dizer que eu tô Tô, dó, dó Tô, dó, dó Tô, dó, dó De paixão, de amor, de desejo De água, de beijo De água, de luz, de amor De desejo De água, de beijo De água, de luz Ao vivo Com você curtir H2K Eita, dia 24, hein Natal vai ser lá no Feijão Trairi Olha aí A mão dele é barro a cena Ei Olha aí A roça é carros, filho O louco, eu tenho o som rozeiro Homem é bom, homem é espetacular Forró, H2K Eita, pipoca é uma estrutura Forró, são H2K Homem é bom, homem é espetacular Homem é bom, homem é espetacular Olha aí H2K de Ita, pipoca Qualquer coisa aí é só procurar também O nosso locutor do forrozeiro É Carlos Filho Já solta ali o número Já, já Alçada que faz o restaurante Amareli da Rocinha Alô Puro Mercadoria Daniel Salles Abelso Lula do Barabuzema Do Rio de Janeiro Estamos chegando por aí A roça é carros, filho Barro a cena Essa é a nossa, hein? Composição Bruno Menezes E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor Olha o forró Olha o forró Galera de Rio Claro em São Paulo Oprei um alão de rosto, montei meu paredão Pra chegar fim de semana, novinha, descer no chão Já tenho meu rebote, só volto a razão Pra chegar na raquejada, derrubar o bolo no chão A vida do playboy é gastar muito dinheiro Mais um é melhor do que a vida do vaqueiro O forte da cidade, meu corpo interior Pegar na raquejada, o vaqueiro e sorou E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou Isso é uma estrutura Ao vivo no programa do Carlos Filho Geralmente de tapipoca pra todo o Brasil H2K de tapipoca, e sorou O seu alão de rosto, montei meu paredão Pra chegar fim de semana, novinha, descer no chão Aqui o meu rebote, sobando o alazão Pra chegar na raquejada, derrubar o bolo no chão A vida do playboy, regaça muito dinheiro Mas não é melhor do que a vida do vaqueiro O forte da cidade, meu corpo interior Chegando na raquejada, o vaqueiro E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou A vida do vaqueiro tá melhor que a do doutor E sorou, e sorou Nem no dança, se balança E no dança, se balança Se balança, no forró, na 2K de tapipoca Agora calcinha, agora calcinha Coro, agora H2K É uma estrutura Eita coisa boa, vai mais uma, vai mais uma pra gente curtir Vai, vai, vai Vamos lá, mais uma pra gente curtir Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Coro, o sabão da pista pro vaqueiro derrubar É assim, é mais uma assim, oposição dele, da gaboreira A pista vai tremer, voeira vai subir, chão vai semecer Quando a brilha exige que vai começar o duelo, cavalo, voe, vaqueiro Depois da vaqueira, não puxa o colo A pista vai tremer, voeira vai subir, chão vai semecer Quando a brilha exige que vai começar o duelo, cavalo, voe, vaqueiro Depois da vaqueira, não puxa o colo Mas o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Depois da vaqueira, não puxa o colo Mas o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Depois da vaqueira, não puxa o colo 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 A pista vai tremer, voeira vai subir, chão vai semecer Quando a brilha exige que vai começar o duelo, cavalo, voe, vaqueiro Depois da vaqueira, não puxa o colo A pista vai tremer, voeira vai subir, chão vai semecer Quando a brilha exige que vai começar o duelo, cavalo, voe, vaqueiro Depois da vaqueira, não puxa o colo Mas o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou E pro vaqueiro Mas o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Depois da vaqueira, não puxa o colo Mas o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Mas o botapou na pista com o vaqueiro derrubar O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Depois da vaquejada, o vaqueiro faz algo O que é sucesso por razão na 2K de Itapicota? Eu estou O que é sucesso por razão na 2K de Itapicota? Mas, baby, estou te ligando para poder convidar Logo sair para tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se viagar Ah, sei lá Uma sombite para poder relaxar O que é sucesso por razão na 2K de Itapicota? O que é sucesso por razão na 2K de Itapicota? O que é sucesso por razão na 2K de Itapicota? Eu estou namorado Terei o seu amor eternamente E ser forrão na 2K de Itapicota? O que é sucesso por razão na 2K? Eu estou Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Mas quando a saudade apertar Eu vivo com o meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu só tô seu Fui em busca do meu sonho E sou na mão de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Lá vai longe de você Mas quando a saudade afetar Eu vivo com o meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu só tô seu Fui em busca do meu sonho E sou na mão de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Eu sou na tua música Nunes do Parágrafo GREGÁS ALORÁCIO DO SALÃO Música Música Eu vou bolir, eu vou bolir, 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 eu vou bolir Música Oh, cacetada de forró Música E você pode ver, até da noite Música Eita forró, já mora Carlos Filho Loco todos forrozeiros Música Bora, costa-se a forraga do Scar Meu nome de Dourado Produções Oh, lapada de forró Música O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou, o esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou Olha o velhinho no meio do salão Tomando a vida e descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu O esse aço do véi Começou a endurecer Foi o velhinho no meio do salão Tomando a vida e descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu O esse aço do véi Começou a endurecer O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou Eita, Paulo, o CD de Maracanaú Ao vivo no programa do Carlos Cílio Para o parceiro Márcio do Rio de Janeiro Verão da moda Nossa amiga Renata lá em Tapipoca, hein Isso é forró H2K O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou Olha o velhinho no meio do salão Tomando a vida e descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu O esse aço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Tomando a vida e descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu O esse aço do véi Começou a endurecer O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou O esse aço do véi Quebrou, o esse aço do véi Se lascou Olha que o véi trabou O véi trabou O véi trabou O véi trabou Se lascou Seu hora vem E o carrozinho